E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai começar aqui mais um daily vlog no canal É, mano, eu já sei que faz tempo que eu não trago um daily vlog aqui pra vocês Mas é que as coisas andam bem corridas assim, então ultimamente eu tô gravando bastante vídeo de moto Cês podem perceber que todo dia tem vídeo de motovlog no canal Então hoje vamos diferenciar um pouquinho aqui Lembrando você que não é inscrito no canal, mano, para tudo, para, pá, pá, pá Se inscreve aqui, é rapidinho, eu não sei nem se eu tô com a mão do lado certo Que eu sei aqui, rumo a 4 milhões de inscritos Se inscreve no canal, beleza? Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho que ir lá na oficina Porque eu tenho que resgatar o meu escape só o cano Eu coloquei na moto do Renato de brincadeira, mano E no final acabei ficando triste, galera É, mano, porque falar pra você, mano, não tá dando pra andar na XJ com escape original Tá muito ruim E eu queria dar um aviso rápido aqui pra vocês Cês sabem aquele editor de vídeo, o Filmora, o Undershare que eu uso? É, aquele editor de vídeo super foda Dia 8 de setembro agora, vai lançar o iPhone 8 Isso, o iPhone 8 E a Filmora vai sortear um iPhone 8 pra vocês Isso não é caô, porque eu vou divulgar o vencedor aqui no canal E eu enchi o saco deles perguntando Mano, vai rolar o sorteio mesmo, vai rolar Vai, eles vão enviar um iPhone 8 pro vencedor Mas, Mike, então como que eu participo? Eu quero ganhar um iPhone 8 Calma, é muito simples Você vai fazer o seguinte Você vai clicar no primeiro link da descrição Tá vendo que tem um link aí na descrição Depois que você clicar nesse link, você vai ser direcionado pra uma página E nessa página vai pedir pra você colocar seu nome e seu e-mail Você vai colocar seu nome e seu e-mail e vai confirmar Passando um pouquinho, você vai receber um e-mail da Filmora Aí você vai lá no seu e-mail e vê se você já recebeu Dá uma olhadinha na página de lixo ou de spam Que às vezes pode ir pra lá Por ser em inglês o e-mail, beleza? Aí você vai clicar no link que vai aparecer pra você Tem um link de ativação Um link que você vai estar participando da promoção Esse link aí, você só consegue participar da promoção Se você participar através do link que você receber no seu e-mail, beleza? Feito isso, você vai compartilhar em alguma rede social sua A promoção ali, falando Ah, sorteio aqui do iPhone 8 E pronto, a partir disso você já tá participando Basta você colocar seu nome e seu e-mail lá no começo da onde que eu te falei Lembrando, galera, que você tem até o dia 20 pra se inscrever e participar Senão você não vai conseguir participar E o sorteio é no dia 28 de setembro, beleza? Então corre, mano, já se cadastra Porque você pode ganhar um iPhone 8, mano E eu também quero um Bom, vamos lá na oficina agora, mano Porque o dia hoje vai ser corrido Olha o que tanto de camiseta, mano Tem um monte de camiseta ali Partiu, moleque! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabei de chegar aqui na oficina Tamo aqui na oficina já Não gostou do meu escape? Então aqui Por quê? Olha, fica com a rede de volta Eu quero o original Ainda bem que você vai me devolver o escape, né? Já tá ali, até Porque eu vou falar bem a verdade Tá triste ficar com aquele escape original ali E o Renato colocou outro escape na moto dele Então vou colocar o Salcana agora De 32,50 de novo E vai berrar muito! Vai berrar muito ou não vai, João? Berra muito Berra muito! Só vamos esperar um pouco Nosso amigo Marcelo tá ocupado ali agora Daí a gente vai esperar ele terminar a moto E depois A gente vai trocar o escape da XJ Nossa senhora Vai ficar muito diferente, mano Do jeito que tá ali Não tá fazendo barulho nenhum Hora que colocar o escape de 32,50 Aí você prepara o ouvido também, tá? Que eu vou descontar aquele corte do último ouvido Bem no seu ouvido Nem, 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 nem Aí eu tive que deixar a moto parada aqui um bom tempo Pra esfriar pro Marcelo conseguir trocar o escape Daí nisso aqui já até anoiteceu, mano Não é o jeito que dá Bom, vamos voltar agora Salcana, hein? Agora vai, enfim Aí você fala que você teve que sair de novo Não, agora eu vou sair com ela barulhenta Ah, não bora nem ligar ela Vem cá, vem pra cima É, se ligar vai dar uma esquentadinha Esquenta esse negócio pra você ver Ué Mão de mecânico não queima, né? É, não queima, vamos falar Mão de mecânico é indestrutível Indestrutível, impressionante Viva machucada, mas é indestrutível Viva machucada, mas é indestrutível Bom, galera Agora a gente já terminou de trocar o escape da XJ E, mano, eu tô muito ansioso pra ver o jeito que ficou Pra me matar a saudade do meu escape, né, mano? Porque aquele escape original tava uma... Vamos ver o jeito que ficou agora com o escape novo Mano, o negócio deve ter ficado sensacional, tá ligado? Se liga Ai, meu Deus Ligou? Agora é a parte mais divertida Olha O escape de 32,50 Voltou pra minha XJ Graças a Deus Mano, não aguentava mais andar de escape original Olha isso Será que ficou alto? Só um pouquinho Só um pouquinho E aí? Meu ouvido tá doendo Nossa senhora, doeu o ouvido Tá barulhento agora? Tá O que vocês achou? Barulhento e pijão Agora eu quero testar ali na rua Vamos testar aqui na rua Pra vocês verem o jeito que é o barulho Da minha moto Quando eu saio lá da esquina E venho aqui Vocês vão curtir, mano Ainda mais de noite De noite eu nunca fiz isso Vai ser zica Se liga Vamos testar agora a XJ Solcano Vou dar só uma voltinha no quarteirão Mas depois eu vou fazer um vídeo Do primeiro rolê Do escape Solcano no retorno Já fiz muitos rolês do escape Solcano Mas depois eu vou fazer o primeiro É, o primeiro Agora eu volto isso com a minha moto Meu Deus Berra muito Tinha esquecido o tanto Que berrava essa moto Delícia de motoca, rapaz Você é louco, mano É um escândalo total Essa é a minha moto Se não for pra causar Nem sai de casa Se não for pra causar Nem sai de casa Com ela Xoxota a 6, moleque É, bagulho Que zica, mano Agora sim Gostou? Eu adorei É assim que tem que berrar Ah, cheguei em casa Falar pra você, mano Agora eu tô feliz, hein, mano Porque o barulho da minha moto Tá lindo Tá maravilhoso, tá ligado? Então Voltou o escape Solcano da XJ Ah, moleque Agora sim o troço Tá berrando Igual tem que berrar Bom, galera O vídeo de hoje Vai se encerrando por aqui Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Vamos explodir o like Beleza? Se você ainda não é inscrito Não esquece De se inscrever Pra você ficar ligadão Nos próximos vídeos E lembrando Que a promoção lá Do iPhone 8 Tá rolando Então Participa Beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui